Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra E o mantém escondido Cheio de alegria Ele vai Vende todos os seus bens E compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador Que procura Pérolas preciosas Quando o encontra é uma pérola de grande valor Ele vai Vende todos os seus bens E compra aquela pérola Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs É verdade que todos nós Durante toda a nossa vida Procuramos tesouros Porque Tesouro acaba sendo Aquilo que vai dar Valor a nossa vida E eu nem vou Falar aqui Dos tesouros materiais Eles são tantos Tem tantos Dinheiro Pérolas E tantas outras coisas Mas eu vou falar dos tesouros E das pérolas Mais preciosas Que na verdade Nós vamos encontrando Buscando E Na verdade São as pérolas Que deveríamos Valorizar em primeiro lugar Você já deve ter descoberto Que a sua família É o grande tesouro Que você tem Ela é um Grande tesouro Na verdade Seu pai Sua mãe Você que teve A graça De gerar filhos Sabe Quão preciosa Valorosa São essas pérolas Que estão ao seu lado Como elas são Significativas Para você Você que está solteiro Solteira Deve estar buscando Também uma pérola Na sua vida Tanto que Quando você encontra Você logo diz Encontrei meu tesouro E Assim se vai Cada um procurando Na verdade Aquela pérola De grande valor Que vai dar significado Que vai dar realmente Importância A sua vida E é bom Que você realmente Procure Pérolas que realmente Tenham Valores Pérolas realmente Que sejam Significativas Para você E para a sua vida Só não deixe O seu coração Se iludir Se enganar Ou ainda Colocar Em coisas Que não tenham Valores O grande valor Da sua vida No início Dos anos 80 Lá no Pará Se descobriu Uma grande Mina de ouro Que trouxe Brasileiros De todos os cantos Para que fossem Atrás Daquilo que se tornou Depois O Como é que chama O lugar onde se pega Ouro Serra Pelada Se tornou o maior garimpo A céu aberto Do mundo Serra Pelada Como vocês sabem Foi uma loucura Gente deixou Suas famílias Foram para lá E ficou ali meses Ficou ali anos E quem foi Em busca de ouro Você sabe Que encontrou ouro E encontrou bastante ouro E quanto mais ouro A pessoa encontrava Mais a pessoa Buscava O que ali se achava De uma forma Tão abundante Era um morro alto E o morro Foi descendo Descendo Até que ficou Um grande buraco De tanto ouro De tanto ouro Que as pessoas Encontraram ali Naquele lugar Pessoas puderam Ficar ricas Outras ficaram Milionárias E assim por diante Mas o ruim Foi que a grande maioria Posso dizer todos Mas você sabe Que a grande maioria Se iludiu Com aquilo que Se encontrou por ali Trocaram famílias Deixaram-se Envaidecer Por aquilo que Estava lá E outros acharam Que encontraram Agora a vida E não precisaria De mais nada Porque ela era Mais importante Do que uma mina De petróleo O fato é que Com o passar Dos anos As doenças Vieram Os verdadeiros Valores Caíram E boa parte Daqueles que foram Buscar Aqueles tesouros Caíram doentes Enfermos E uma grande parte Estão muito pobres Estive lá Recentemente E vi o quanto A igreja se preocupa Em cuidar Não Daquilo que restou Do buraco cavado Mas daquilo que Aquele buraco Causou no coração Das pessoas Que se apaixonaram E foram em busca Daquele tesouro Daquele ouro Que parecia Não se esgotar E você sabe Que depois Se esgotou E outros Não só Lá em Serra Pelada Mas outros Em tantos outros lugares Onde estão Quando encontram Uma mina fácil Logo diz Aqui está Minha salvação Outro ganhou Na loteria Outro ganhou Encontrou Uma fórmula Fácil De ganhar dinheiro E logo E logo isso Puxa A pessoa Muitas vezes Até a rouba Da sua família Dos seus bons Ideais Porque eu não posso Negar a você O dinheiro É fascinante E se ele Vem de forma Fácil E de Mandeira Até inesgotável Mais fascinante Ainda Ele se torna Não é que você Despreza Esses outros valores Que você tem Mas é que eles Passam a ser Valores menores Na sua vida Por isso eu digo Ao seu coração Que apareça A maior mina de ouro Que apareça A maior fonte De petróleo Que apareça O dinheiro mais fácil Não troque Os seus valores Não troque Os seus tesouros Por nenhum deles Porque eu digo Eles irão passar Aquilo que de início Parece ser uma fonte De alegria Prazer Vida Depois pode se tornar Para você Uma fonte De tormento Não estou dizendo Para ninguém Desprezar dinheiro Pisar em cima Não Eu estou dizendo Apenas que você Precisa Não perder Ideais verdadeiros E valores Verdadeiros Aonde estiver O seu tesouro Aí estará O seu coração Se de fato Você põe Outras coisas Ligadas A prazer A um mundo material É lá Que vai estar Mesmo O seu coração Trabalhe Seja um bom Trabalhador Um bom Pai de família Busque honestamente O que você merece Só não inveje Quem parece Está melhor Do que você Porque você Trabalha tanto E não ganha Um terço Do que eles ganham Não, você não precisa O seu maior trabalho É para conceder Uma vida digna E honesta Para aqueles Que estão Ao seu lado A grande herança Que você vai deixar Para os seus Não são Os bens materiais Você sabe Inclusive A confusão Que muitas vezes Gera Aquele pai Aquela mãe Que só se preocupa Em deixar Em deixar Bens materiais O grande tesouro Que você precisa Deixar para os seus São seus valores O primeiro deles A fé Beleza Que bênção Que graça A mãe e o pai Que pode colocar A cabeça No travesseiro E dizer Eu deixei Para os meus filhos A fé Que conduziu A minha vida É o tesouro Que ninguém Poderá roubar Agora talvez Você precisa Descobrir a fé Como um tesouro Que ela é E aí Eu quero centrar Naquilo que de fato Está dizendo Para nós O evangelho Hoje A fé O reino dos céus Os valores De Deus Não são Um tesouro Mas O Tesouro Este sim É o tesouro Mais precioso Este sim É o valor Mais precioso Que nós precisamos Para a nossa vida Com todo o respeito Até Aos outros tesouros Que eu mencionei No início Mas até Esses outros tesouros Passam Se eu pergunto Para você O que você mais quer Na vida Você vai dizer Ah padre Eu quero saúde Porque quem tem saúde Tem tudo Não, não é verdade Tem gente Que tem muita saúde Mas não tem o essencial Saúde Saúde também Passa Ah padre Eu quero paz Na minha casa Não, paz É muito bom Mas paz Sem Deus É fantasia É ilusão É engano Por isso Busque esse tesouro Porque quem tem ele Tem tudo E o resto Virá Em consequência Aquilo que nos diz De fato A palavra Buscar em primeiro lugar O reino De Deus E o resto Que teremos Casa Família Filhos Marido Esposa Será uma consequência Eu até Digo mais Será um acréscimo Nós não podemos Ficar Nos contentar Com os acréscimos Da vida Nós temos Que nos contentar É com O tesouro Que tem Substância Esse tesouro Substancioso É o reino Dos céus Quem o descobriu Já sabe O valor Que ele tem Faz o que Esse homem Do evangelho De hoje Faz Vende Até todos Os tesouros Que tem Por causa Desse tesouro Maior Vende As outras Pérolas Que tem Por causa Dessa pérola Mais preciosa Não quero ninguém E Deus Também não quer Ninguém fanático Doido Da cabeça Jogando as coisas Para cima Abandonando tudo Se Francisco de Assis Teve um chamado Especial Louvado Seja Deus Pelo chamado Dele Deus me fez Um chamado Deus chamou Aquelas irmãs Que estão ali Deus chamou Irmãos Irmãs Que largaram Tudo Quase tudo Para segui-lo Mais de perto Louvado Quem escutou Essa voz Do Senhor E seguiu Mas Onde você está Na sua casa Na sua família Não se esqueça Não tenha Dor de cabeça Não Não se incline Para outros lados Sem fixar O seu olhar Nesse tesouro Nesse tesouro Essencial Esse ninguém Vai te roubar Esse ninguém Vai te tirar A sua saúde Eu tenho que dizer Você vai tê-la Até determinado Momento Da sua vida Pode ser que Até o finalzinho Dela Você a tenha E eu quero Que você a tenha Louvado seja Deus Que você a tenha Mas se até isso Você perder Nem a doença Nem a enfermidade Puderá te roubar O reino dos céus A não ser que Para você A sua saúde Seja o seu maior tesouro A família que você tem Que você tem Até o final Da sua vida Ou o máximo Que você puder Mas eles também Irão se dispersar Seus filhos Irão se casar Aos poucos É a lógica da vida Um ou outro Vai falecer Você inclusive Eu e cada um de nós Mas Se isso é o nosso tesouro Quando a gente perde A gente desfalece junto Por isso Não perca o seu olhar Não perca a sua direção Não perca Aquilo que é A essência Primeiro da vida O nosso tesouro É o reino dos céus Ladrão nenhum Pode roubar Ferrugem nenhuma Pode corroer Porque É ela Que nos garante A eternidade Ela que nos dá A certeza De que o que abraçamos Aqui Nesse mundo Pode roubar Teremos para sempre Em Deus Que a cada dia Tenhamos a alegria De descobrir O reino dos céus Em nós Aonde nós estamos Às vezes eu encontro Pessoas na igreja Triste Trabalho Azedas Amargas E parece que as pessoas Lá fora Estão tão mais felizes Estão tão mais alegres É verdade que é uma alegria Passageira Enganosa Ilusória Mas cadê a alegria De quem Parece que ganhou Na loto Acertou Ou descobriu A sua mina de ouro Descubra A cada dia A cada dia O tesouro Que dá O sentido A sua vida E se alegre Por causa dele Se você não Encontra A alegria Nesse tesouro Você precisa Se questionar E perguntar Se de fato Você o encontrou Ou talvez Tenha o encontrado Mas o deixou De lado Não fez dele O tesouro principal Da sua vida Se ele é Ele é A alegria Do seu coração Eu encerro Com as palavras Do profeta Jeremias Na primeira leitura Quando encontrei Tuas palavras Senhor Elas se tornaram A delícia E alegria Do meu coração Eu me deleito Sobre elas Senhor Porque em meio A tantos devaneios Que Jeremias Passava Ele está dizendo E afirmando isso As tuas palavras São A delícia E a alegria Do meu coração Que nós possamos Nos deliciar E nos alegrar No tesouro Que é Deus A sua palavra E o seu reino Canção Nova Play Assine já E aí E aí E aí E aí Obrigado.